Carnaval, ninguém é de ninguém, mas por favor, estão conosco, vejam meus Vem, 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 pode ficar por quê, vem, vem É mais ou menos assim, ó Eu não vou ficar um queijo, vou ficar no morgue da terra, vou passar por lá, vou para me esperar, vou sair do chururu, quando você chegar fresco, a boca que balança, pra laringa na cabeça, a boca que balança, pra laringa na cabeça Segura, rapa Marta, segura, segura Agora vocês vão entender porque eu pedi pra vocês que eu sou o meu, só por hoje A hora que eu começar a cantar, vocês vão virar pra direita de vocês Meu traço é uma linha reta e sai correndo porque o bicho vai pegar Segura nessa corda e vem comigo, eu vou com vocês, quero ouvir E sephora, segura, água, segura E uma, e dois, e um, e dois, e um, dois, três, vai Segura na cara do cara do cara do cara do favor Segura aí pra cá, segura a rua do cara do beijo Segura aí pra cá, segura a rua do cara do Ken Música 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 Música